A gente continua falando de educação, meus amigos. No último sábado, vários estudantes fizeram provas para concorrer a bolsas de estudo do programa Você Universitário. A parceria dos Diários Associados e o Centro Universitário UNA oferece descontos de até 100% nas mensalidades. É bom demais, né não? Então olha só. Aquela pressa para não perder a oportunidade. Foi assim o sábado para quem veio fazer a prova do programa Você Universitário. A parceria do Centro Universitário UNA com os Diários Associados oferece bolsas de estudos nos 50 cursos da instituição de ensino. Isabela está confiante que vai conseguir uma das 80 bolsas para Belo Horizonte, Betim, Sete Lagoas e Bom Despacho. Ela pretende cursar psicologia. Eu quero muito ganhar essa bolsa, né? Porque não é fácil pagar a faculdade, né? Quanto mais com essa crise, aí... Os candidatos estavam preparados para se dar bem na avaliação e conseguir uma bolsa de estudos integral. Fazer a prova com mais calma. Fazer a prova desesperada, esquece tudo. Eu estudei, foquei mais em matemática, que é o que eu tenho mais facilidade. De acordo com a reitora do UNA, a terceira edição do Você Universitário superou todas as expectativas. Superou em 20% já a última edição, os números que nós temos até agora. E aí a ideia é que o aluno não desista, né? Que ele realize o sonho, que comece 2017 com um pontapé inicial aí entrando no curso superior.